Nas costas da defensiva da equipe do JC, tem impressa ali a Dayane, no cruzamento para Michele, chutou o gol! É do Ceará, Pissaia é o nome dela, uma bola perdida pela defesa, cruzamento feito lá dentro da área para Michele, ela deu de bandeja para Pissaia, pega de direita, uma curva incrível! Levantamento feito, gol! Gol! É do JC! É do JC Girlane é o nome dela! Enquanto nós falarmos da Edna, cruzamento feito, a defesa do Ceará bateu cabeça, não saiu a Tereza Helena, a Thaís Helena aliás, empurra o Ceará, vem para o meio, Ju, chutou o gol! Gol! É do Ceará, Ju Moraes é o nome dela! Um chute a queimar roupa, frente do gol, lance bonito, lançamento na visão com ela, de frente para o gol de direita, a direita da goleira... Ela pega, vem para o meio, ó... Toquezinho para o Ceará, para o Ceará, vai fazer... Gol! Gol! Ceará! É da Ceará para o Ceará, meu amigo! Entrou para fazer gol, viu? É, substituindo ali a Michele, a Ceará entrou no lance, no cruzamento, sozinha no meio... Os seis minutos já crescem. A atendimento foi muito ampla, né? O Ceará mais uma vez, para o ataque, cruzamento, Ceará passa da bola, dá um toquezinho para trás, gol! Gol! Bianquinha! Faz o quarto do Ceará! As meninas estão vibrando, alegria total! É o Ceará classificado para a Série A1! Gol! Obrigado.